Não me olha assim Se já está no fim O que te magoa? Pois agindo assim Pode ser que enfim Isso não te doa O que você diz Te faz infeliz E não leva a nada Você vai sentir Quando descobrir Que não foi amada E faz mal pra mim Ver você assim Triste e magoada A me olhar assim Fria como um fim De madrugada Tente compreender Você vai sofrer Vai chegar depressa ao fim Faça o que fizer Diga o que quiser Mas não me olha assim E faz mal pra mim Ver você assim Triste e magoada A me olhar assim Fria como um fim De madrugada Tente compreender Você vai sofrer Vai chegar depressa ao fim Faça o que fizer Diga o que quiser Mas não me olha assim Tente compreender Você vai sofrer Vai chegar depressa ao fim Faça o que fizer Diga o que quiser Mas não me olha assim Mas não me olha assim Mas não me olha assim Faça o que fazer Diga o que quiser Fria do que fazer Diga o que quiser E aí